Outros clubes que estão interessados nos meus serviços, mas estou aqui fiel, dedicado ao compromisso que sempre tracei na fase inicial. Ou seja, ajudar o meu país, ser uma solução ao país que me viu nascer, num projeto onde eu já o vivi durante muitos anos. Aquilo que nós estamos a fazer em conjunto, estrutura e uma gestão concertada, já foi feito por grandes seleções, que tiveram também os seus grandes problemas no percurso desse projeto. O contrato de Abel Xavier termina a 30 de junho próximo. E antes do seu término, a Federação Moçambicana de Futebol vai publicar os novos termos contratuais do selecionador nacional de futebol por mais dois anos. Moçambique defronta no próximo domingo, dia 26 de maio, a Namíbia, no seu primeiro jogo da Taça Rosafa 2019. Esta sexta-feira, o comando técnico dos Mambas, liderado por Abel Xavier, anunciou os 24 convocados para o jogo. O guardaredes, Guirugo e Vítor. Na defesa, Agnor, Danilo, Edmilson e Frem. Jeitoso, Mambuxo, Manus e Zenadine. Médius, Dominguez, Geraldo, Cambala e Nené. Alas, Clésio, Camcamu, Nelson, Raul e Witte. Avançados, Dayo, Laukink, Maninho, Ratifo e Telinho. Mexer e Renildo não vão estar nos jogos do torneio da Council of Southern Africa Football Association CUSAFA. No grupo de Moçambique estão as seleções de Namíbia, Malau e República das Seixelas.